Oi, oi meus amores! Tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal, como vocês viram aqui no título. Hoje eu decidi fazer uma faxina mais pesada aqui na minha casa, porque vi que está precisando urgentemente. E como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, eu trouxe aqui pra vocês verem. Então já vai deixando muito like, se inscrevendo se é novo para acompanhar meus próximos vídeos. Não esqueçam de ativar o sininho, que é muito importante. E me acompanhem nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição. Vou aproveitar que o Davizinho saiu com o pai dele e vou dar uma geral aqui na minha casa. Então acompanhem aí, tá? Vou começar aqui pela cozinha, que é a parte pior pra mim, assim, é a parte mais trabalhosa. Trabalhosa? É a parte que dá mais trabalho, é a parte que eu preciso fazer mais coisa. Enfim, é isso. Vou começar guardando essa louça e lavando essa outra louça, gente. Depois eu vou vir pra esse fogão que está muito sujo. Olha isso, olha isso. Muito, muito, muito sujo, gente. Muito. Nossa, eu tô até com vergonha. Tchau. 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 Prontinho, lavei a louça Lavei o lixeirinho ali também, gente Vou deixar escorrendo aqui um pouquinho E depois eu guardo Enquanto eu lavava a louça Eu coloquei sif Acho que é sif, não Deixa eu pegar aqui Isso aqui, ó No fogão E vou limpar agora Porque esse fogão tá dando vergonha Limpinho Agora sim, um fogão que dá gosto de mostrar Ignorem o chão, tá? Que ainda não limpei Olha Também limpei a janela Tudo limpinho Então agora vamos para o próximo passo Olha só a bagunça que tá o meu armário, gente Vou limpar ele aqui Por dentro ele tá organizadinho, né? Que eu fiz as compras ontem Quem não assistiu o vídeo ainda Vai assistir Já está aí no canal E eu já limpei por dentro É só por fora mesmo Que falta dar uma organizada Guardar algumas coisas Ajeitar isso aqui Que tá bagunçado Enfim E também vou limpar a geladeira Por dentro é a mesma coisa Eu também já limpei por dentro E também eu já coloquei as compras dentro Já tá limpinha por dentro Falta só dar uma geral por fora mesmo Então vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E sem fruta nenhuma, mas eu vou comprar e vou fazer o vídeo, tá? Que vocês falaram que vão querer assistir e eu vou fazer o vídeo aí no Porta e Fruta. Olhem só a bagunça que está essa mesa, gente. E antes que vocês perguntem, esses liquidificadores nenhum são meus, tá? Um é da minha irmã, a outra é da minha cunhada, que estão aqui, que a gente precisou pro aniversário de Davi. Aí elas vão vir buscar em breve e vamos organizar essa mesa, né? Porque tá dando calafrio. Mesa organizada, gente. Aqui é o lixo, né? Que eu tirei, que eu vou jogar fora. Olha, limpinha. Ai, chega a dar uma sensação de paz, né? Louça limpa, pia limpa, fogão limpo, armário limpo, geladeira limpa, mesa limpa. Então agora eu vou limpar o banheiro. E após limpar o banheiro, eu vou vir limpar o chão da cozinha e as paredes da cozinha. Né? E aí eu vou finalizar aqui a cozinha, graças a Deus. E agora, antes disso, eu vou encher as águas, as garrafas, na verdade. As duas garrafas de água que tá ali, que eu lavei, vou encher e vou colocar na geladeira. E, gente, uma coisa que vocês sempre me perguntam onde eu estendo roupa. Eu estendo aqui, ó, nessa partezinha aqui. Ó, aqui fica o quadro, a pia. Aí, vindo pra cá, fica esse varalzinho de roupa, entendeu? Que abaixo dele vai ser minha máquina de lavar. Se Deus quiser, quando eu comprar um dia. E tô com essas roupas aí, estendida. Algumas estão secas, outras não. Eu vou até dar uma olhada e apanhar e tirar daí, né? E as que ainda estiverem úmidas, vou deixar aí ainda. Né? Porque como é dentro de casa, gente, demora um pouquinho, entendeu? Prontinho, enchi as garrafas de água. E agora eu estou aqui no banheiro. Vou lavar todo o banheiro, as paredes, o chão, sanitário, pia. Isso aqui, que eu não sei o nome. Esse treco aqui que guarda o negócio dentro. Enfim, é isto. Alguém pra me ajudar? Olhem só isso. Seu irmão vem tomar banho na sua casa e ainda deixa de brinde a calça dele para você lavar. Isso pode, produção? Não pode. Hum. Muito espertinho o tal do bodinho, viu? Hum. Banheirinho limpo, gente. Não deu pra mostrar pra vocês, mas tá todo limpinho, tá? Aquilo ali no sanitário não sai, tá, gente? É tipo cimento, tá muito duro. Cimento, cola, sei lá. Só sei que não sai de jeito nenhum. Toda vez que eu limpo, eu tento tirar, mas não sai. Tá? Aí tá tudo limpinho aqui, tá, gente? Tudo limpinho. Não deu pra mostrar pra vocês porque o banheiro é pequenininho. Não teve como colocar a câmera aqui em algum lugar. Limpinho, cheirosinho. Hum. Queria tanto tomar um banho nele agora. Mas vamos continuar. E por que eu lavo primeiro o banheiro antes de terminar a cozinha? Vou mostrar pra vocês agora. Sim, eu também limpei aqui a porta do banheiro, tá? Tá bem limpinha, bem linda e maravilhosa. Olha, gente, por quê? Porque a água que eu utilizo no banheiro, eu jogo ela aqui pra cozinha e vou reutilizar ela aqui. Ó. Tá vendo? A cozinha tá uma sujeira também. E agora vamos lá, né? Vamos lá dar continuidade aqui na cozinha. Eu vou limpar. Eu primeiro reutilizo, tipo assim. Deixa eu explicar pra vocês melhor. Eu dou uma limpada com essa água, a cozinha. Aí limpo as paredes e tudo mais. Aí depois tiro essa água e coloco outra água e sabão em pó, água sanitária. Enfim, essa é só mais pra tirar a sujeira, entendeu? E depois eu uso outra água novamente. Tipo, limpo as paredes tudo direitinho. Cansada. Mas porém ficando muito feliz, porque a minha casa tá ficando um cheiro, uma maravilha. E as paredes também. Também não tão tão suja, entendeu? Eu tô passando mais onde eu tô vendo que tem sujeira e tal. Prontinho, gente. Tudo limpinho aqui na cozinha. Finalizei aqui. Já guardei a louça também. Nossa, queria que vocês sentissem o cheirinho que tá essa cozinha. Muito cheirosinha. E olha só. Eu deixo os produtos de limpeza aqui embaixo da pia. Antes que vocês questionem. Davi não mexe, tá? Por isso que eu não me preocupo. Ele nem tenta mexer, na verdade. Eu ainda vou colocar a cortina aqui da pia ainda. Fica assim uma aparência meio feia, né? Eu também concordo. Guardei a louça. Cozinha finalizada. Limpinha. Cozinha cheirosinha. Tudo no lugar. Ai, que coisa boa. Eu queria que vocês sentissem o cheirinho que tá nessa cozinha, gente. Muito bom. E agora eu vou vir aqui pro quarto. Tá? Que também tá uma bagunça. Porque o senhor Davi Lionel, ele faz o favor de tirar todo santo dia os sapatos dele da gaveta, gente. Todo santo dia ele faz isso. Aí eu vou organizar aqui agora. Vou trocar os lençóis da cama também. Por último eu vou organizar a sala porque a sala é o de menos. Tem só uns brinquedos espalhados por lá. Mas é bem de menos mesmo. Então vamos lá. Gente, vou começar trocando aqui o lençóis da cama, tá? Vou tirar esse e colocar este daqui. Olha as roupas da cama trocadas. Olha que lindo que ficou, gente. Ó. Gostei. Olhem só como está o chão do meu quarto, gente. Olha só que bagunça e que sujeira. Olha isso. Como eu falei pra vocês, Davi, ele tira todos os sapatos todo dia, gente. Ele faz isso comigo todo santo dia. E espalha os brinquedos dele também. Aí vou organizar aqui agora os sapatos dele, né? Colocar tudo na gaveta de novo. Olhem só a diferença, gente. Olha isso. Dei uma varrida só. Ainda vou passar pano. Aqui no quarto eu não vou lavar, tá? Vou só passar um paninho mesmo. Porque não tem necessidade de lavar nem nada. Hoje não. Vou só passar um paninho, tá? Já guardei todos os calçados dele. Quem é das antigonas sabe que eu organizava esses calçados dele tudo bonitinho aqui, né, gente? Mas eu desisto. Não dá. Não dá porque eu organizo no outro dia, Davi, bagunça. Eu simplesmente coloco aqui e pronto. Porque não adianta. Pronto, gente. Reguei finalmente na sala, que é o de menos. Vou só juntar uns brinquedos de Davi. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá tudo espalhado. Tá vendo? Tudo espalhado. Daí vou só juntar mesmo aqui numa caixa. Porque eu ainda vou comprar aqueles baú organizadores de brinquedos. Não tem? Eu não comprei ainda. Vou comprar pra deixar organizado bonitinho. Por enquanto eu tô colocando numa caixa, tá? Pra não ficar tudo espalhado. E é isso. Aí vou só juntar mesmo, varrer, finalizar e passar o pano aqui. Uh! Cansada, gente. Vocês não imaginam. Eu tô muito cansada. Sério. Talvez não aparenta ser tanto assim, mas eu tô. É uma casa pequenininha, mas dá um trabalhinho, viu? Imagina se fosse maior. Ó. Tá tudo espalhado. Prontinho, gente. Minha sala já está limpinha. Isso aqui não é sujeira, tá? É uma manchinha que tem na cerâmica mesmo. Os brinquedos da Viola eu organizo assim por enquanto. Ali tá meu tripé. E é isso. Né? Graças a Deus tá tudo limpinho agora. Tudo cheirosinho. E essa coisa gostosa aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho mostrado pra vocês, mas eu coloquei um tapetinho aqui na entrada do banheiro. E coloquei aqui também, ó. Na pia, tá? E também troquei o tapete da entrada da casa. E é isso, meus amores. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Porque a minha faxina, graças a Deus, está completa. Está tudo limpo, tudo cheiroso e maravilhoso. Espero que vocês tenham aí gostado de ter acompanhado e ter me ajudado aí. Porque me deram forças para eu fazer, com certeza. E é isso. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever se é novo. E me acompanhar nas redes sociais, tá? Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que agora eu vou curtir minha casa aqui, cheirosinha. Esperar meu baby chegar para bagunçar tudo de novo. Brincadeira. Tchau!